Ainda de acordo com a PNAD, o analfabetismo entre os brasileiros com 15 anos ou mais caiu em quase todas as regiões. Passou de 8,5% para 8,3%. Foi o menor nível já registrado no país. Já a taxa de escolarização cresceu nas faixas etárias de 4 a 14 anos e ficou estável de 15 a 17 anos. Na pré-escola, a taxa de crianças matriculadas chegou a 82,7%, o maior da história. Durante visita a São José dos Campos, em São Paulo, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, comentou a pesquisa. Ele destacou o aumento da escolaridade entre as mulheres. As mulheres hoje estudam mais, ficam mais tempo na escola. 57% dos participantes do ENEM são mulheres e na pós-graduação também já é assim. E é incrível que você ponha uma pergunta do tipo, por que que persiste a violência contra a mulher? Nós somos o quinto país com mais violência e há uma reação conservadora dizendo que isso é uma questão ideológica. Não é ideológica, não. É uma ideologia que quer mascarar o machismo, que mata, que espanca, que discrimina, que quer mascarar o racismo, que discrimina, que hostiliza, a homofobia, que agride, que mata. Então nós temos que discutir uma relação de tolerância, de respeito e diversidade.